Os clubes brasileiros estreiam na Copa Mercosul. No Rio, o Flamengo recebe o Serro Portenho do Paraguai. Aos 4 minutos, jogada de Ricardo Rocha que Marcos Assunção completa para o gol. 1 a 0. No segundo tempo, Cleisson é derrubado na área. Pênalti. De novo, Marcos Assunção bate e faz. Flamengo 2, Serro Portenho 0.